Não, 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 não! No canto de acanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de uma dica de amor Vai, 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 não, não Vai, 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 não Vai, 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 não Vai, 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 não Am touro em nosso человек Vem, vem, conversa luge Atrás de metade Atrás de bana con amor Que passou bayou middle O Senhor Saravá, chamou e não vou lhe dizer Se é canto de Ossanga, não vá, que o mundo vai se arrepender Pergunte-vos, meu orixá, o amor só é bom se doer Pergunte-vos, meu orixá, o amor só é bom se doer Vai, 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 não vai, 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 não sofrer Vai, 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 não vou lhe dizer Se é canto de Ossanga, não sou ninguém descer Vem conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Eu só danci por pra ver uma estrela falecer.